Jogue Bomba Pet em qualquer lugar, você pode jogar agora no seu celular, você pode jogar no Playstation 2, do PC, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e ainda no Xbox 360. Você faz o pedido, recebe na hora, por e-mail, as atualizações são gratuitas, funcionam em travado e destravado e também funcionam em todos os celulares, tablets e até no TV Box, o link está na descrição, não perca essa chance. Siga a equipe Bomba Pet nas redes sociais, o link está na descrição, não deixe de ficar 100% atualizado e ficar sabendo sobre as atualizações e outros jogos que a gente vai lançando, contamos com vocês. O uso não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Música 100% atualizado, é ruim de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bateu de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Autoriza o árbitro, é bom o trio de arbitragem? Pelo menos experiência ele tem, esteve na última Copa do Mundo, não atuou, mas teve uma experiência também nas eliminatórias, apitou Brasil e Venezuela, Brasil ganhou de 5 a 2, e apitou a Copa das Confederações, o jogo do Brasil ganhou da Alemanha, de 3 a 2 na Alemanha, que ele apitou muito bem. É um árbitro ainda jovem, 36 anos, mas o jogo é uma guerra. Veja o toque, faz o toque, de lado. De qualquer valeu, chegou rasgando por ali. Com calma, bota a bola no chão, vai se impondo, vai editando o ritmo do jogo, tem que ter calma, paciência, tem muito mais técnica. Aí o toque feito pra frente. Faz a proteção da jornada, é habilidoso. Tira de lá. Começa mais atrás. E rasgou, rasgou e tomou. O corte foi feito por ali. Sai tocando de lado. Sai tocando de lado. Aí sai tocando. O gius paralisou, deu a falta. Pode ser um bom momento. Aí a tentativa de toque de bola. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito de ver. Aí a tentativa de toque de bola. E de falta. Falta de... Numa posição excepcional. Pra quem bate com o jeito. Aí o toque. O gius entendeu como lance irregular. E marcou a falta. O corte foi feito. A bola chega bem. No toque de cabeça. No toque de cabeça. Tô tocando ali atrás. Aí a boiteada de bola. É. A bola chega. Aplausos 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 Tchau, 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 tchau